Nesse vídeo eu vou mostrar todos os cofres das casas daqui do Brookhaven Também mostrei alguns segredos bizarros que essas casas escondem Beleza, o primeiro cofre que eu vou mostrar pra vocês Na verdade não é uma casa que vocês estão pensando e tal Se na verdade, na verdade fica aqui no banco do Brookhaven, véi Sim, simplesmente aqui no banco do Brookhaven A gente pode estar sacando dinheiro aqui honestamente, né? Mas como a gente quer pegar todos os cofres daqui da cidade Simplesmente a gente vem aqui atrás do balcão Pega esse cartãozinho aqui verde, tá ligado? Passa aqui nessa porta aqui que vai literalmente abrir ela E aqui vai estar o nosso maravilhoso primeiro cofre que a gente vai assaltar nesse vídeo aqui Então a gente vai vir aqui no nosso inventário e a gente vai pegar essa bombinha aqui Pegando a bomba a gente vai colocar aqui na frente daqui do cofre E vamos explodir e simplesmente a gente vai estar pegando dinheiro E agora a gente vai estar milionário aqui no Brookhaven, véi E de brinde eu vou mostrar pra vocês essa passagem secreta que tem aqui, ó Só subir aqui e beleza, moleque, tá vendo só? Eu sou o cara mais legal daqui do Brookhaven, tá vendo só? Mas antes de eu mostrar os outros cofres pra vocês Eu duvido você deixar o like e se inscrever aqui no canal com o dedo midinho E se conseguir, comenta batata nos comentários Tá, e basicamente a gente subindo aqui fora vai ter essa outra passagem secreta E fechou, moleque Ah, mano, agora a gente tá cheio de dinheiro aqui E a polícia não tá em nossa cola, que beleza Como aqui no Brookhaven existe milhares de casas A gente vai testar uma por uma aqui nessa frequência aqui, beleza? E o primeiro cofre que eu vou mostrar pra vocês fica nessa casa aqui, né, véi? Que, mano, o cofre dessa casa aqui é o cofre mais fácil de roubar daqui do Brookhaven Um, dois, né? Porque existem outros cofres que é bem fácil de roubar Mas é só subir aqui em cima e a gente vai encontrar aqui o cofre, mano E olha só aqui o dinheiro Toma! Sério, esse cofre aqui é um dos cofres mais fáceis de roubar daqui do Brookhaven, véi É sério, não tenho dúvidas O próximo cofre que eu vou mostrar pra vocês fica dentro dessa casa aqui, véi Ah, a gente simplesmente vai entrar aqui como se quisesse nada E, véi, esse daqui é um dos cofres fáceis de roubar aqui no Brookhaven também É só entrar aqui pela casa e a gente já vai dar de cara com o cofre dessa casa, mano Então eu já tô aqui com todo o dinheiro da casa e eu tô indo embora Valeu, obrigado pelo dinheiro aí, trouxa Se bem que a casa é minha, né? Então o dinheiro que eu peguei é todo meu, véi Eu tô maluco O próximo cofre fica escondido aqui dentro dessa casa aqui Que é meio que um quartel secreto, não sei, algo do tipo Mas a gente vai entrar lá e descobrir onde é que fica o cofre Na verdade, eu já sei e eu só vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Tá, a gente vai descer aqui pro lado de baixo aqui, fechou? Que aqui a gente já vai ver algumas celas bem esquisitas Ó, que dá pra entrar aqui dentro, inclusive, eu não sabia Vou fechar aqui, beleza Tem algemas aqui, um gravador de voz Esse lugar aqui é bem esquisito, véi, é sério Tem armas aqui também, outras coisas E, basicamente, o cofre fica escondido atrás desses negros E, basicamente, o cofre fica escondido atrás desses pilares aqui gigantescos, tá ligado? Que, na verdade, parece uns canhões, eu não sei bem Mas a gente, vindo aqui, a gente vai ver uma passagem secreta, tá ligado? Isso aqui já é bem assustador E, entrando aqui, mano, a gente vai ver outra passagem secreta bem aqui pros lados Que eu tô tentando encontrar Ah, achei! Fica aqui nessa paredezinha, mano A gente, entrando aqui, a gente vai entrar numa outra passagem secreta Que, inclusive, tem esse papel esquisito aqui, velho Que, basicamente, tá escrito isso daqui, velho Eu ainda não sei como traduzir isso aqui Mas tá escrito desse jeito aqui Enfim, nosso objetivo não é aqui dentro Então a gente vai sair daqui, beleza? E o cofre, na verdade, fica bem na frente disso aí, velho A gente vai vir meio que pra cá E a gente já encontrou o cofre daqui dessa casa, velho Sim, esse cofre aqui foi meio dificinho de encontrar Mas a gente já tá aqui com todo o dinheiro da casa Só de boa Toma! Tá, agora, como é que eu vou sair daqui? Pera Ah! Fácil! Muito fácil, velho Ha! Eu sou o mestre daqui do Brook Havison Então já vamos subir aqui, velho E vamos embora aqui dessa casa maluca Inclusive, ela dá pra meio que spawnar um helicóptero Eu vou pegar aqui um helicóptero Beleza, ó Eu vi um helicóptero do exército, velho Ó, louco Tá, vou subir aqui no helicóptero E eu vou fazer o seguinte, velho Vou colocar esse helicóptero no seu devido lugar Que aqui não é o lugar de estacionar helicóptero E, na verdade, o lugar de estacionar helicóptero fica ali pra frente, velho Então vamos botar aqui velocidade máxima Tá, tamo chegando aqui perto daqui da garagem dos helicópteros E, beleza Ha! Colocamos o helicóptero no seu devido lugar agora O próximo cofre que a gente vai ver vai ser dessa casa aqui, velho Essa casinha azulzinha e tal Essa daqui é a casa premium daqui do Brookhaven, velho Então, tipo assim, o cofre dela é meio escondidinho Bem, eu acho Pois bem, basicamente o cofre dessa casa aqui Fica escondido aqui nesse banheiro daqui Fechou? Fica aqui no segundo andar A gente entra aqui no banheiro E, basicamente, a gente vai vir aqui no chuveiro, mano A gente vai tomar um banhozinho e tal De boinas Na verdade, não A gente não vai tomar banho hoje A gente vai vir simplesmente aqui nessa paredezinha aqui Que vai ter uma passagem secreta, mano E, sim Aqui vai estar o cofre daqui dessa casa, velho E, assim, a gente vai pegar aqui o dinheiro todo E, xablau, velho Já tamo aqui com todo o dinheiro da casa E é nóis O próximo cofre que eu vou mostrar pra vocês Fica nessa casinha aqui, tá ligado? E, mano, já vou logo sendo rápido Porque, basicamente, essa casa aqui O cofre dela não é bem seguro É bem, tipo, desprotegidão, tá ligado? Fica aqui na parte de cima Não é aqui nesse quarto É aqui do outro lado A gente já vai ver o cofre, tipo, abertão aqui Pra todo mundo pegar Tipo, o cofre público, tá ligado? Então, a gente simplesmente já pegou aqui todo o dinheiro E esse daqui é o cofre dessa casa aqui, maluca Tipo, só pelo fato da casa ser pequena Realmente o cofre não tem como esconder Nessa casa pequenininha, né? O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui, velho E é o seguinte Já vou subir aqui pelas escadas Vamos entrar aqui pela porta E é o seguinte O cofre, nada mais, nada menos Que fica na parte de baixo dessa casa Essa casa aqui O cofre dela é desprotegido também Então, ele fica à mostra aqui Pra qualquer um roubar, velho Então, a gente já encontrou aqui o cofre E xablau Já estamos aqui com todo o dinheiro dessa casa aqui Uau O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui, mano E a gente entrando nessa casa aqui Vocês podem ver que ela tem um clima aqui de natureza, né? Que ela é bem verdezinha e tal Mas isso não importa A gente vai atrás do cofre, beleza? E o cofre dela é meio escondidinho, tá ligado? Como o cofre dessa casa aqui não é tão escondido, velho A gente tem que vir aqui, ó Aqui no chuveiro e tal A gente vai tomar banho e tal Mas, na verdade, a gente não vai tomar banho A gente clicando aqui nesse chuveiro Literalmente vai abrir uma passagem secreta, velho Sim E aqui vai ter uma escada E aqui vai estar o nosso humilde cofre Pra a gente estar pegando, velho Esse cofre aqui é meio escondidinho também e tal Mas não é tão escondido assim Tá E agora, pra sair daqui Eu não tenho ideia Eu acho que é isso aqui Ah Encontrei E aí, galera O próximo cofre que eu vou mostrar pra vocês Vai ser dessa casa amarelinha aqui, beleza? Então, vamos entrar aqui dentro E, velho É o seguinte Essa casa aqui Ela é cheia de mistérios Pois bem Os segredos dela que ela tem É basicamente Fica aqui no porão da casa, beleza? Simplesmente Aqui tem uma porta secreta A gente clica nela E vem aí abrir, tá ligado? Isso aqui é bem bizarro mesmo Tem essa salinha aqui Com várias cadeiras E esse livro vermelho aqui Que é bem macabro, velho É sério Tá, e pra gente completar o segredo daqui A gente vai pegar aqui Um notebook Aqui no nosso inventário, beleza? Pegando o notebook A gente vai segurar ele E vai sentar na primeira cadeira Fechou? A gente vai sentar na segunda cadeira Na terceira cadeira E na quarta cadeira Beleza A gente sentando aqui A gente vai esperar O notebook ficar vermelho, velho Sim Ele tá verde aqui Ele vai ficar vermelho, tá ligado? Ó Ficou vermelho Beleza Agora a gente vai vir aqui Pro canto da sala E simplesmente vai ter aqui Esse botão secreto Brilhando, mano Sim A gente clicando nele Vai literalmente abrir Uma passagem secreta Bem aqui no canto Entrando aqui Chegamos no lugar secreto Daqui dessa casa, velho Vou até pegar aqui Uma lanterna, mano Porque aqui tá muito escuro Meu Deus Beleza Agora tá bem iluminado E é o seguinte, velho Aqui simplesmente tem Um computador E uma cadeira, mano E aqui no computador Tá escrito Eu não sabia a verdade No começo Eles vieram Quando eu era criança Eu ainda não tenho Mínima ideia Qual o significado Disso aqui É sério Eu não tenho Mínima ideia Mas isso aqui É muito macabro, velho Inclusive Isso aqui tem até Uma foto De um cara Que se perdeu Aqui no Brookhaven Tá ligado Que é um cara Do FBI E parece que Esse notebook Aqui era dele, mano Que estranho Pois bem Vou sair daqui Desse subterrâneo Que aqui tá bem esquisito E mano Ainda não vou saber pra vocês Onde que fica o cofre Escondido dessa casa aqui, velho Sabe por quê? Porque simplesmente Não existe cofre Nessa casa aqui É sério, mano E cara Já andei aqui Por toda casa, velho E tipo Não tem cofre É sério Eu já andei por todo lugar Aqui e tal Só que na verdade Ainda tem um lugar Que eu ainda não fui Aqui dessa casa Pra ver se tá o cofre dela E pra isso Eu vou vir aqui No meu inventário E eu vou pegar aqui Uma escada Vou pegar aqui Uma cama também E beleza Agora a gente tem que subir Aqui na parte de cima Dessa casa É, só que pelo visto Vai ser bem difícil, velho É sério Tá bem difícil Subir aqui em cima, mano Se eu colocar a escada aqui Nem tem como, velho Subir, meu Deus Só que eu tive uma ideia, velho Se liga só A gente vai vir aqui No departamento de polícia, beleza Vai subir aqui pelas escadas E a gente vai vir Na parte do helicóptero, velho Sim, a gente vai usar Um helicóptero pra subir Ali em cima daquela casa Esquisita, velho Tá, beleza Eu tô com o helicóptero aqui, velho E já estamos chegando Aqui perto da casa Fechou? Eu só vou vir aqui E simplesmente pular Beleza Chegamos aqui na parte De cima da casa Que era a parte mais difícil De chegar Mas chegamos aqui Tá, agora eu tenho que arrumar Um jeito de entrar aqui Dentro dessa parte De cima da casa, velho Porque pela minha lógica O cofre fica escondido Aqui na parte de cima Daqui da casa Tá ligado? Que é a única parte Que eu ainda não vi Tá, eu coloquei a cama aqui, velho E já era pra estar funcionando E... Tá, beleza Vou tentar colocar a cama aqui, velho Eu tenho que colocar a cama De um jeitinho Que dê pra meio que Entrar aqui dentro Eu acho que eu consegui E pelo visto A casa não tem nada Aqui na parte de cima, velho Se liga só Literalmente não tem nada aqui E tals É, agora Eu não tenho o mínimo ideia Como é que eu vou sair daqui Ah, é Consegui Então sim Basicamente Essa casa aqui Não tem cofre nela, velho Não existe nenhum cofre É a primeira casa Que eu vejo daqui Do Brookhaven Que não tem cofre É essa daqui amarela O próximo cofre Fica escondido aqui Dentro dessa casa aqui, beleza Eu simplesmente vou entrar aqui Subir pelas escadas E eu vou logo avisando Que esse cofre aqui Não é bem escondido, velho Então É só subir aqui pelas escadas E vir aqui Que a gente vai estar encontrando Aqui o cofre Pegando todo o dinheiro E... Wow, mano Já roubamos aqui o dinheiro da casa E o dinheiro é todo meu O próximo cofre Que eu vou mostrar Fica aqui dentro dessa casa aqui, beleza Então vamos subir aqui Dentro e tal Se, velho Esse cofre aqui também Não é tão escondido A gente vai subir na parte de cima Aqui da casa, beleza Pera Não tão lá em cima Eu subi muito E aqui a gente vai estar Encontrando aqui O nosso closet E a gente vai encontrar O nosso cofre Simplesmente, velho Sim Agora eu tô aqui Com todo o dinheiro aqui Do closet Daqui da minha casa E beleza O próximo cofre Fica aqui nessa casa Da árvore aqui, beleza Então a gente vai ter que subir Aqui essa escadona aqui E tal E mano Essa aqui é a única casa Daqui do Brookhaven Que é na árvore, velho Isso aqui é bem legalzinho E tal Eu acho que é uma das minhas Favoritas casas Daqui do Brookhaven E entrando aqui no quarto Principal A gente simplesmente vai encontrar O cofre Não é tão escondido também Então a gente pode estar Pegando aqui o dinheiro Só de boa e tal E roubando aqui Os jogadores do Brookhaven Tranquilamente O próximo cofre Fica escondido aqui Dentro dessa casa Que beleza Então a gente vai entrar Aqui dentro Tranquilo Vamos subir aqui pelas escadas E se eu não me engano Fica aqui no lado esquerdo O cofre Aqui dentro desse quarto E aqui na direita Vai ter Meio que o closet Pra trocar de roupa E vai ter logo aqui O cofre Pra gente estar roubando também Então O cofre dessa casa aqui Também é muito simples De estar roubando Já tô aqui com todo o dinheiro Da casa E agora vou embora Com todo o dinheiro Daqui da casa Valeu O cofre dessa casa É o próximo cofre Que eu vou mostrar pra vocês Simplesmente Ao entrar aqui dentro A gente vai descer aqui No elevador Beleza E mano Essa casa aqui Inclusive é bem bonita Beleza E pra gente estar pegando O cofre dessa casa A gente vai abaixar O nosso tamanho Pro menor tamanho possível Beleza Fazendo isso A gente vai vir aqui Na sala né A gente tem a televisão E tal E é o seguinte A gente não vai assistir televisão Hoje A gente vai simplesmente Pular aqui atrás E aqui atrás Vai ter esse botão aqui Pra gente clicar Clicando aqui A gente vai vir aqui Pra parte de baixo E é E vai ter essas coisas aqui Mas eu acabei me perdendo Não é aqui onde fica o cofre Mas é que tem muito dinheiro Barra de ouro Explosivos E tudo mais Então eu vou sair daqui Vou mostrar pra vocês agora O cofre aqui dessa casa Certinho Se eu não me engano O cofre fica aqui Na parte de baixo Da casa Beleza O cofre dessa casa Literalmente fica aqui Nessa parte da sala Aqui mesmo Só que a gente vai vir aqui Pro outro lado E a gente vai vir aqui Nesse quarto Tranquilo E a gente vai vir aqui No closet Mano Sim Normalmente o dinheiro Dessas casas Daqui do Brookhaven Sempre fica no closet Ou fica numa passagem secreta Dentro do banheiro E tal Enfim Então a gente já tá aqui O dinheiro todo Dessa casa aqui O próximo cofre que eu vou mostrar É dessa casa aqui Então a gente vai entrar Então a gente vai entrar aqui dentro Só de buenas E se eu não me engano O cofre fica aqui Na parte de cima da casa Na verdade O cofre daqui É bem simples Agora que eu lembrei Então a gente vai subir aqui Em cima De buenas Entrou aqui No banheiro E tal De buenas E a gente já encontrou O cofre Sim É bem simples De tá pegando o cofre Aqui dessa casa Vamos abrir aqui A porta E fica aqui Na nossa jacuzzi Só de boa Hum Que delícia Cheio de dinheiro Toma O próximo cofre Que eu vou mostrar pra vocês É dessa casa aqui A gente vai simplesmente Entrar aqui pela porta Subir aqui pelas escadas E a gente já vai dar de cara Com o cofre dessa casa E a gente já vai ter Todo o dinheiro dela E toma O próximo cofre É dessa casa aqui Beleza E basicamente A gente só vai entrar aqui Pelo quintal da casa Entrar aqui na porta Subir pelas escadas E vir aqui pro lado esquerdo E a gente já vai estar Encontrando o cofre Sim Esse cofre aqui também Não é Na verdade É muito fácil De estar encontrando Então a gente já tá aqui Todo o dinheiro Só de buenas Agora eu vou mostrar O cofre dessa casa aqui Moderna do Brookhaven Beleza Então a gente vai dar Uma entradinha aqui Só de boa Vim aqui Em cima das escadas E na direita Na esquerda na verdade A gente já vai estar Encontrando aqui o cofre Com todo o dinheiro Daqui da casa Mano Ó O dinheiro ficou invisível Na minha mão Que isso Puxa Vocês viram isso O próximo cofre Eu vou mostrar Dessa casa aqui Beleza Inclusive Essa daqui É uma das casas Mais assustadoras Daqui do Brookhaven Então ela é bem bizarra Eu vou até mudar Essa cor de luz Aqui mano Pra ficar menos bizarro E simplesmente O cofre dela Não fica tão escondido E tal Fica bem aqui No quarto E a gente já vai ter O dinheiro da casa Aqui Só de buenas Também Ah Esqueci de mostrar pra vocês Aqui também tem um negócio Bem secreto Escondido aqui Dentro dessa casa Que fica aqui na parte De cima da casa Onde tava o cofre Tá ligado Basicamente Aqui do lado da cama Tem uma passagem secreta E a gente entrando aqui dentro A gente vai ver Aqui uns negócios Bem bizarro Eu vou até pegar aqui Minha lanterna Porque tá bem escuro E aqui nessa passagem secreta Seguramente tem duas cadeiras Esquisitas aqui Um X Ou talvez uma cruz Aqui no chão Tem esse vidro Quebrado aqui Na parede Bem esquisito Inclusive tem até Um livro preto E o papel da Agis Que é bem esquisito também O mais estranho É essa cadeira aqui Será que tinha alguém Que ficava escondido Aqui dentro dessa casa Só que nessa parte Escondida aqui Sentiu ou não Isso aqui é bem estranho E eu nem quero saber Valeu O próximo cofre Fica aqui dentro Dessa casa aqui Ou talvez Eu acho que poderia Chamar de trailer Eu acho que é trailer Se eu não me engano Mas o cofre dessa casa Que é bem simples Pelo fato da casa Ser bem pequena Então o cofre dela Não é tão escondido Fica bem logo aqui E a gente já tem O dinheiro todo Dessa casa Inclusive O quarto dela É bem bonito Se liga só A gente pode estar Deitado aqui Com a vista da janela E tal Bem bonitona mesmo Que da hora O outro cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Beleza E entrando aqui dentro E tal Essa casa é aqueles Tipos antigos Tá ligado De feita de madeira A gente simplesmente Vai ter que subir aqui As escadas Beleza E a gente vai vir aqui Nesse negócio aqui Pra subir em cima Tá ligado Subindo aqui A gente vai pulando Aqui na parte de cima E beleza A gente já tá aqui Na parte de cima Aqui das escadas Quer dizer Da casa E vindo aqui Vai ter um monte De caixa Bem Rapaz Eu caí aqui embaixo Meu Deus E aqui na frente Vai ter um monte De caixas E tal E aqui Onde vai ficar O nosso cofre Inclusive Tem até uma Câmera de segurança Aqui velho E aqui vai ter O nosso cofrezinho De buenas Pegamos aqui Nosso dinheiro E valeu O próximo cofre Vai ser dessa casa Aqui velho Que isso aqui Não é bem uma casa Na verdade Isso aqui é meio que Uma loja De alguma coisa Enfim O cofre dela Sobe aqui Nas escadas E tal E eu já vou logo falando Que esse cofre Aqui é bem escondido Então pra gente Encontrar ele A gente vai vir Bem aqui Nesse quadro A gente vai subir Em cima do quadro E a gente vai pular novamente E a gente vai encontrar Essa passagem secreta Aqui Chegando aqui Eu vou pegar aqui Minha lanterna Porque é bem escuro Beleza Chegando aqui A gente vai ver Essas camas aqui Uma grande Uma cama grande Uma cama pequena Isso aqui é bem assustador Tem esse negócio aqui No chão Que parece até Uma coroa Não sei direito Inclusive Aqui na mesa Tem uns papéis Brancos Mano Em várias mesas E tal Na verdade Várias cadeiras Isso aqui é bem esquisito Mesmo Tipo Mano Quem é que vem aqui Pro porão da casa Conversar É sério Enfim Tem várias caixas aqui E logo em seguida A gente encontra aqui O nosso cofre misterioso Dessa casa aqui Moleque O próximo cofre Fica aqui dentro Dessa casa aqui Que se eu não me engano É a maior casa daqui Do Brookhaven Então a gente vai entrar Aqui dentro dela Beleza E a gente vai subir Aqui as escadas Subir de novo Subir mais uma E finalmente a gente vai Encontrar aqui o cofre Não é tão escondido Mas é aqui onde fica O cofre da casa O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Beleza O cofre dessa casa Não é tão bem escondido Porque tipo Se a gente subir essa escada E vir aqui pro quarto A gente encontra aqui O cofre Beleza Inclusive Aqui tem um segredo Secreto Que eu não sei se você já conhece E tal Mas fica aqui Atrás dessa parede Sim A gente consegue ver Literalmente Atrás do cofre Aqui por trás E tal E enfim Aqui tem esse buracão aqui Que não tem nada O que fazer com ele Então já vamos embora aqui E beleza O próximo cofre que eu vou mostrar Fica aqui dentro Dessa casinha aqui Beleza Essa daqui literalmente É uma casinha Porque bem Ela é bem pequena Tá ligado Enfim E pra gente encontrar aqui O cofre É só entrar aqui no quarto E Uau A gente já tá aqui Com o dinheiro daqui da casa Inclusive também O cofre dessa casa Ele tem uma coloração Diferente Ele não é preto Ele simplesmente É meio verdeado Azulado Eu não sei direito Inclusive ele tá até sujo Mano Porque basicamente Essa casa aqui É pra umas pessoas Mais humildes Tá ligado Porque tem uma televisão Aqui bem simples A casa em si É bem torta Bem mal feita Mas ela não deixa De ser uma casa Bem legal O próximo cofre Que eu vou mostrar Vai ser dessa casinha Aqui Beleza Essa casa aqui Ela tem um clima Meio que de floresta E tal Tem umas plantas Aqui bem loucas E tal Bem legal mesmo Mas o diferencial dela É que o cofre dela É bem escondido Tipo Você não vai encontrar ela No seu quarto Nem no seu closet E nem nada Basicamente o cofre Fica aqui na parte Debaixo da casa Beleza Vai ficar aqui na piscina Sim Fica literalmente Aqui na piscina E aqui na piscina Tem uma passagem secreta Bem aqui ó Pronto Beleza A gente chegou já No lugar bem esquisito E se não me engano O cofre fica escondido Aqui na parede Então a gente vai ficar Então a gente vai ficar andando Aqui pela parede Até encontrar um fundo falso Peraí Peraí Que eu já vou encontrar Beleza Opa Ah encontrei Eu acho que eu encontrei Aqui o cofre E encontrei aqui o cofre Beleza Inclusive também Esse cofre aqui É meio diferentinho Na verdade Não é diferente É só porque eu desliguei a luz Ele ficou meio amarelado Mas é basicamente Aqui onde fica o cofre Dessa casa aqui Beleza O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui E basicamente O cofre dela Não é tão escondido Inclusive o diferencial Dessa casa aqui É que tem essa estátua gigante Aqui que é bem legal Mas o que interessa É o cofre Então o cofre fica aqui Na parte de cima A gente vai subir As duas escadas aqui E aqui no quarto A gente vai literalmente Encontrar aqui o cofre Sim O cofre aqui é bem simples De pegar também Então é basicamente isso O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui A gente vai simplesmente Entrar aqui dentro da casa Vai subir aqui pelas escadas E mano O cofre dela não é tão escondido Porque ele simplesmente Fica aqui Exposto Aqui dentro do quarto Tá ligado Então já pegamos aqui O dinheiro De buenas O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Inclusive é a casa Mais diferente Daqui do Brookhaven Eu disse que ela é diferente Basicamente porque Ela é toda torta Sim Ela é literalmente Toda torta E tal É bem esquisito Tô andar aqui dentro Mas o cofre dela Se eu não me engano Fica aqui pra cima Aqui no closet Se eu só não me engano A gente chegou aqui no banheiro E fica aqui no closet Literalmente É moleque O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser desse foguetão aqui Beleza? Esse foguetão aqui Ele é meio que uma Então já vamos entrar aqui dentro Beleza? E ali embaixo Se eu não me engano Não tem nada demais Então nem vou chegar lá perto Porque não tem nada legal Pra gente ver Mas a gente entrando aqui Pela porta De buenas A gente vai subir aqui As escadas Beleza? Vamos subir a outra escada E aqui a gente vai estar Nesse lugar esquisitaço Aqui E a gente vai subir Na outra escada E uma coisa secreta Que talvez você não sabia Sobre esse foguete É que tem um lugar Secreto aqui dentro Escondido Simplesmente a gente está aqui Na cabine Do piloto e tal E se a gente subir aqui em cima Aqui a gente vai encontrar Uma passagem secreta Meio que tem uma escada Aqui pra gente subir A gente vai subir aqui em cima E simplesmente a gente vai encontrar Esse negócio aqui Que seria meio que O núcleo da nave Ou algo do tipo E ele fica fazendo Esses efeitinhos aqui É bem diferentinho Eu nunca vi isso aqui No Brookhaven Então é um negócio Que só tem aqui dentro Dessa nave Aí você se pergunta Cadê o cofre daqui Dessa nave Se eu não me engano Essa nave aqui Não tem cofre Beleza? Porque mano Eu já vasculhei totalmente O lugar daqui E velho É sério Eu não encontrei nada Então se eu não me engano Essa daqui é uma das casas Que também não tem cofre Aqui no Brookhaven Se bem que Ela não é meio uma casa Né? Sei lá O próximo cofre Que eu vou mostrar Vai ser dessa casinha aqui Beleza? Então a gente entrando Aqui pela porta Subindo aqui pelas escadas Basicamente a gente já Vai dar de cara Com o cofre Que é Fica aqui nessa paredezinha Aqui ó Então tipo assim Não tem muito segredo Do cofre dessa casa aqui não O próximo cofre Que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Beleza? E mano Essa casa aqui Esconde um segredo Aqui bem bizarro Enfim Vamos entrar aqui dentro Beleza? Vamos subir aqui pelas escadas E mano Se eu não me engano O cofre fica dentro De algum desses quartos aqui Que eu não tô lembrado Na ver... Ah! Na verdade não fica dentro dos quartos não Na verdade fica aqui No lugar secreto Que fica aqui na sala Basicamente se a gente Clicar aqui em cima Vai liberar aqui Meio que um alçapão Tá ligado? E a gente sobe aqui em cima Beleza? E aqui dentro Vai tá o cofre secreto Mano Então assim a gente pode Tá pegando todo o dinheiro Aqui dessa casa aqui Beleza? E uma coisa bizarra Desse lugar aqui É que tem um item secreto Escondido bem aqui no lado Mano Que se a gente pegar ele Ele parece meio que uma garra Sei lá Na minha mão e tal Isso aqui é bem estranho mesmo Enfim Então basicamente é aí Onde fica o cofre Daqui dessa casa O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Então eu vou entrar aqui dentro Vamos subir pelas escadas De buenas E o cofre se não me engano Fica aqui dentro Do quarto principal mano E aqui no quarto principal A gente vai pro banheiro dele Vai pro closet E aqui no closet Vai ter o cofre mano Sim Então só nesse vídeo aqui A gente já percebeu Que todos os cofres Normalmente sempre fica no closet Sim Isso é bem bizarro O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casinha aqui Beleza O diferencial dessa casa Que eu acho muito da hora É que tem carros aqui dentro Sim Os carros é bem esquisito Tá aqui dentro da casa É a única casa que eu vejo Que tem carro dentro Mas enfim O cofre daqui É bem escondidinho Mas enfim A gente vai vir aqui Nesse quarto principal Que tem esse carrão aqui Aquelas bandeiras de corrida E tal E se a gente vir aqui Nesse quadro Tá ligado Se a gente clicar nele Literalmente vai abrir Uma passagem secreta E assim A gente vai pegar aqui O nosso cofre Daqui do Brickhead Se liga Ó Toma O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui E essa casa aqui Não esconde nenhum segredo Na verdade O cofre dele É bem simples de encontrar Beleza É só a gente subir aqui Pro segundo andar Pelo elevador E a gente já vai dar de cara O nosso cofre Beleza Então eu peguei aqui O dinheiro Então o cofre daqui É bem simples De tá roubando Mano O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casa aqui Beleza E a gente vai entrar aqui Pelo portão Subir aqui pelas escadas E se eu não me engano O cofre daqui Também não é tão seguro Então a gente vai subir aqui Até o último andar Então é que no último andar Basicamente a gente vai encontrar O cofre aqui dentro do quarto Então tipo É bem simples Tá ligado E o diferencial Dessa casa aqui Basicamente O diferencial dela É esse Meio que escorregou Eita Que isso cai Esse escorregador aqui Tá ligado Então a gente pula aqui E simplesmente Cá lá embaixo Todo torto Meu Deus O próximo cofre que eu vou mostrar Vai ser dessa casinha aqui Beleza Essa casa aqui Simplesmente É meio que um lugar de brinquedos E tal Mais pra crianças Tá ligado Então por isso A gente tem que ficar Bem pequenininho aqui Beleza Que é uma das principais coisas Que a gente precisa fazer Pra conseguir pegar o cofre Daqui dessa casa Porque nada mais Nada menos Tem uma passagem secreta Aqui embaixo dessas coisas E pra isso A gente tem que ficar pequeno E entrando aqui A gente vai meio que encontrar Uma passagem secreta Do lado desse quadradão Azul aqui Sim A gente literalmente vai entrar Já faz uns dois meses Praticamente E basicamente A gente vai vir aqui No elevador Subir aqui pra parte de cima Beleza Vamos vir aqui pro banheiro E tipo assim O banheiro parece ser normal E tal Não tem nada escondido Mas na verdade Se a gente vir aqui Nesse espelho E clicar nele A gente literalmente Vai abrir a passagem secreta E assim a gente vai pegar Aqui o cofre Dessa casa aqui Muito simples e fácil Toma O próximo cofre Que eu vou mostrar Vai ser desse submarino Aqui Que é praticamente Uma casa também Então vamos entrar Aqui dentro Beleza E mano O cofre daqui É bem escondidinho Também Então a gente vai vir aqui Descer aqui as escadas E tal E chegando aqui Nessa parte Onde tem várias caixas Se a gente vir aqui Por trás aqui A gente vai meio que encontrar Uma passagem secreta também E é aqui Onde vai ficar O cofre da casa Então Tipo assim É meio que fácil Ou talvez não Não sei direito Mas é aqui Onde fica o cofre E essa daqui É uma casa Que lançou recentemente Aqui no Brick and Heaven E eu vou mostrar pra vocês Onde é que ficou o cofre Então vamos entrar aqui Pela porta Beleza Vamos entrar aqui No elevador Subir pro último andar E mano Parece ser meio difícil E tal Mas na verdade É bem fácil Encontrar o cofre Porque simplesmente A gente vai vir aqui Nessa planta Clicar nela E vai abrir Esse lugar aqui Secretão E a gente vai poder ter O dinheiro daqui Da casa toda E pra sair daqui Simplesmente A gente vai clicar aqui No botão de novo E beleza Já saímos aqui Do cofre De buenas Agora é o seguinte Galera Vou mostrar pra vocês Os cofres Das mansões Velho As mansões Ficam aqui Nessa parte daqui Então eu vou mostrar Aqui a primeira mansão Onde é que fica O cofre dela E tal Eu vou mostrar Onde fica o cofre Dessa mansão Gigantesca Aqui velho Por ela ser muito grande O pessoal O pessoal Meio que não conseguiu Encontrar tão fácil Assim o cofre Dessa casa Mas mano É bem simplesinho A gente vai vir aqui E vai descer pelas escadas Aqui na parte de baixo Tá ligado E basicamente Aqui na academia Tem uma passagem secreta Bem aqui no canto Tá ligado E pra gente Tá pegando esse cofre A gente vai pegar aqui Uma cama Beleza E a gente vai colocar Essa cama Bem aqui Na lateral Dessa parede aqui Beleza Só que eu tenho que colocar Bem certinho aqui Aê Eu acho que agora foi hein E cara Depois de você ter deitado Na cama Simplesmente você vai virar A câmera um pouco E tal E é o seguinte Você vai clicar Nesse botão aqui Beleza Clicando nesse botão Literalmente você vai abrir A passagem secreta E assim Você vai conseguir abrir Aqui o cofre Dessa mansão E pra sair Só clicar aqui no botão De novo E beleza Já saí aqui Com todo o dinheiro da casa E tal O próximo cofre Que eu vou mostrar pra vocês Vai ser dessa casa aqui Beleza Dessa mansão aqui Isso aqui não é casa Nem mansão Na verdade isso aqui é uma Prisão Tá ligado Uma prisão Meio que Segurança máxima Tá ligado Então a gente vai entrar Aqui dentro E vocês podem ver Que aqui é bem gigantesco Se eu não me engano Aqui tem mais de 12 salas É isso mesmo Eu tenho 12 Ó Ah moleque Eu sou o profissional Do Roblox E basicamente O cofre dessa mansão aqui Simplesmente fica aqui Do lado de fora Beleza Não aqui do lado de fora Mas aqui dentro Dessa porta aqui Beleza A gente vai entrar aqui A gente vai ver aqui Negócio de academia E tal E do nada A gente vai encontrar aqui O cofre Então aqui tá o cofre Dessa mansão do Brookhaven O próximo cofre que eu vou mostrar pra vocês Vai ser dessa mansão aqui Beleza E cara Essa mansão aqui é muito bonitinha Olha só que bonito Enfim Se eu não me engano O cofre dela fica escondido Aqui em cima Beleza Aqui em cima tem uma passagem secreta E a gente vai encontrar aqui O cofre Nossa Esse aqui foi bem fácil Porque eu já tava lembrado Tá ligado Enfim E aqui tem armas também Escondidas e tal Bem bizarro mesmo O próximo cofre que eu vou mostrar pra vocês Vai ser dessa mansão aqui O cofre dessa mansão É bem fácil de encontrar Mano Simplesmente você vai vir Nesse quarto aqui Beleza E pra subir lá pra cima É só clicar aqui em cima Mano Que vai descer aqui Um alçapão Você vai subir em cima dele Eita Não consegui entrar Tá consegui entrar agora Beleza E é o seguinte Ele vai liberar Essa passagem secreta A gente vai pegar o cofre Daqui de dentro E simplesmente é isso Agora a gente tem aqui O cofre Dessa mansão Zona aqui Fechou E agora por último Vou mostrar pra vocês O hotel Onde fica escondido O cofre desse hotel Aqui gigantesco Que pra você que não sabe Saiu essa nova atualização Que lançou esse hotel Aqui gigantesco É bem da hora mesmo Então basicamente Pra você encontrar o cofre dele A gente vai precisar Ficar pequenininho Beleza Então vou ficar O menor possível aqui E o cofre Simplesmente fica Aqui dentro Desse elevador Tá ligado Se a gente vir aqui Pro canto A gente simplesmente Vai cair aqui embaixo Tá Só ir aqui no canto Pera Se não tiver Tipo Aberto aqui Eu acho que a gente tem que subir Um degrau E descer de novo E agora sim Vai ter aberto Moleque Toma Então basicamente Aqui fica o novo cofre Tá aqui do Brooklyn Heaven Mano Desse hotel gigantesco Aqui e tal Bem da hora mesmo E pra sair É só clicar aqui no botão Que tá brilhando aqui Clicou aqui A gente consegue sair E basicamente é isso E aí galera Tá aparecendo dois vídeos Aí na tela Aproveita e assiste Alguns de dois vídeos Que tá muito da hora Deixa o like E se inscreve aqui no canal Também Que eu tô trazendo vídeo Todo dia aqui no canal Então valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis